Você reparou isso em Carros? Em Carros 1, o casal de minivans, Vanderlei e Wanda, atravessam Radiator Springs. Mas o Vanderlei não quer pedir ajuda de ninguém e ele não quer usar mapas. Na cena pós-créditos de Carros 1, vemos os dois esgotados de tanto rodar por aí. Mas em Carros 2, vemos ele ao lado da sua esposa Wanda e ao lado do carro do Pizza Planet, assistindo uma corrida em Radiator Springs. E reparem só, vários mapas saem da mala dele e se espalham por aí. Ele começou a usar mapas, mas aí ele perdeu todos. Tomara que o Vanderlei recupere tudo, se não, coitada da Wanda.